Item 13, processo 48.500, 26.58, 2005.48. Extinção da concessão da usina termoelétrica Piratininga, outorgada por transferência abaixada Santista Energia SA, por meio da resolução 1.218 de 2008, localizada no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Reive Barros, informe que há pedido de sustentação rural. A UTE Piratininga está outorgada por transferência por meio da resolução autorizativa 1.218 de 22 de janeiro de 2008 e regulada pelo contrato de concessão de geração nº 01 de 2008. A empresa Baixada Santista Energia SA, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro SA, Petrobras, a outorga possui vigência até 7 de julho de 2015, portanto até hoje. As características técnicas do empreendimento estão relacionadas na tabela 1. Em 7 de maio de 1951, por meio do decreto 29.535, a empresa de São Paulo Trams Light and Power Company, Limit Light, foi autorizada a ampliar suas instalações no estado de São Paulo, mediante a implantação da usina termoelétrica Piratininga. O referido do decreto não fixou o prazo da concessão. Em 1º de dezembro de 1982, por meio do decreto 87.884, foi otorgada a Eletropólio da cidade de São Paulo a concessão para a produção de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas em operação no estado de São Paulo, pelo prazo de 30 anos, transferindo-lhes os direitos e obrigações relativas aos serviços públicos da energia elétrica de queda titular Light, incluindo a concessão referente à UTE Piratininga. Em 25 de maio de 1998, por meio da resolução nº 72, foi homologada a alteração da razão social da Eletropaulo para a Eletropaulo Metropolitana na cidade de São Paulo, S.A., bem como sua cisão patrimonial em três empresas, uma delas a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., a EMAI, para a qual foram transferidos os direitos de exploração dos serviços públicos de produção de energia elétrica por meio de novas usinas hidrelétricas em operação no estado de São Paulo e da UTE Piratininga. Em 12 de abril de 2001, por meio da resolução nº 142, a ANEL autorizou a Petrobras a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE Nova Piratininga, atualmente denominada UTE Fernando Gasparian, localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo. Em 30 de setembro de 2014, por meio da portaria MME 225, a concessão da UTE Piratininga foi prorrogada pelo prazo de 20 anos, a partir de 8 de julho de 1995. Em seguida, foi firmado entre a ANEL e a EMAI o contrato de concessão de geração nº 02, de 2004, com vistas a regular as concessões da empresa. Em 30 de janeiro de 2006, por meio da resolução autorizativa 435, foi aprovada a alteração da capacidade instalada da UTE Fernando Gasparian para 386,08 MW. Em 22 de janeiro de 2008, por meio da resolução autorizativa 1.218, a concessão para exploração da UTE Piratininga foi transferida da EMAI para a BSE, quando foi homologado o contrato de arrendamento dos ativos de geração da UTE Piratininga, celebrado entre a EMAI e a BSE. Posteriormente, em virtude da transferência da atividade em comento, em 11 de junho de 2008, foi firmado o contrato de concessão 01-2008. Em 25 de março de 2011, por meio da carta BSE 499-2011, a BSE solicitou a alteração das características técnicas da UTE Piratininga por meio da desmobilização das unidades geradoras 1 e 2 da usina, das caldeiras a óleo dos equipamentos auxiliares relacionados às unidades 1, 2, 3 e 4 e de todo o sistema de estocagem e suprimento de óleo combustível existente na usina. Em 30 de maio de 2011, a SFG emitiu o termo de notificação nº 123 de 2011, dado ao estado de degradação das instalações da UTE. Em 31 de maio de 2011, por meio da carta ONS 069-300-2011, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou em resposta a questionamento formulado pela SCG, por meio do ofício nº 661, que não é possível garantir que as unidades da UTE Piratininga sejam prescindíveis do ponto de vista sistêmico. Em 11 de outubro de 2011, por meio do despacho nº 4005, a SFG suspendeu, em caráter temporário, a operação comercial das unidades 1 e 2 da UTE Piratininga. Em 14 de fevereiro de 2012, por meio do despacho 553, a SCG I-100 alteraram para zero a disponibilidade das unidades geradoras 3 e 4 da UTE Piratininga. Em 30 de abril de 2012, a SCF determinou, por meio do ofício 445-2012, que a EMAI tomasse as devidas providências com vistas a transferir os ativos da UTE Piratininga a BSE e por meio do ofício nº 628-2012, da SCF, que a BSE tomasse providências com vistas a regularização da situação em conjunto com a EMAI. Em 22 de julho de 2014, por meio do despacho nº 2828, foi indeferido o pedido de alteração das características técnicas da UTE visando a demobilização das unidades geradoras 1 e 2. Em 11 de agosto de 2014, a BSE interpôs o pedido de reconciliação da decisão da ANEL, que foi indeferido em 17 de março de 2015. Em 25 de junho de 2015, a SCG, através da nota técnica 460, recomendou o encaminhamento do processo ao Ministério da Minas e Energia para a formalização da extinção da autórroga da UTE. Em 29 de junho, o processo foi distribuído e, em 29 de junho de 2015, a BSE, através da correspondência 065, protocolou carta em que expõe seu entendimento de que a concessão da UTE Piratininga será extinta de pleno direito com o advento do prazo de sua vigência, que ocorrerá em 7 de junho de 2015. Caso o poder concedente não se manifeste até essa data ou não imita novo ato autorizativo, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Pedro Eduardo Grito, representante da EMAI. Bom dia. Agradeço a oportunidade. A EMAI vem aqui não como postulante, porque ela não é a concessionária, ela vem como parte interessada. E ela veio porque sentiu falta nessa nota técnica que instrui o voto do relator de dois eventos que ocorreram nesse processo, que a gente reputa como a gênesis do processo, que é exatamente o pedido de prorrogação dessa concessão feita pela BSE. Foram dois pedidos, e eles ficam no lapso temporal entre os itens 13 e 14 do relatório. O primeiro feito em julho de 2012, pela BSE, em que ela faz um pedido com base no contrato de arrendamento que foi celebrado entre a EMAI e a concessionária, que aliás foi uma condição precedente para que houvesse a transferência da concessão à BSE. Isso antes da MP579 de 2012. Já no advento, com o advento da MP579, a conversão na 12.783, a BSE renovou, ratificou, aliás, esse pedido de prorrogação. Isso também em julho de 2013, que também não foi citado na nota técnica. E a gente entende que, do ponto de vista da operação do sistema, também não foi citado, que essa usina hoje opera em ciclo combinado. Em termos de custos globais, a proposta de extinção, talvez não atenda ao interesse público subjacente a essa concessão. Primeiro porque a nota técnica leva em consideração a fiscalização que foi feita com base em duas unidades, unidade 1 e 2, esquecendo que a 3 e 4 está em ciclo combinado, e hoje ela está operando com 180 megawatts de potência. A proposta de extinção acarretaria a supressão de 180 megawatts imediatos do sistema, de uma unidade que ainda tem uma vida, um tempo de vida a considerar. E a gente também não percebeu um estudo técnico avaliando qual seria esse tempo de vida remanescente. Por conta disso, a IMAI, junto com a Petrobras, vem tabulando uma negociação justamente para que consiga explorar esse empreendimento pelo tempo remanescente dessa usina. Outro ponto também que merece considerar em termos de custo, estou falando de custo, é a questão relacionada à licença. É um risco associado a um custo. A licença que foi emitida, foi emitida para o conjunto, uma operação no ciclo combinado. A extinção vai acarretar a abertura desse ciclo. Vai ser necessário, então, a obtenção de uma nova licença ambiental. O que pode implicar também, ou uma operação com restrições da BSE, ou seja, uma potência inferior a 360 megawatts, ou, eventualmente, a suspensão dessa operação, até que nova licença seja emitida. O entendimento da IMAI, e isso decorre dessa negociação que vem sendo feita com a BSE, é que deveria ser prorrogada essa concessão por pelo menos 24 meses. Dentro desse prazo de prorrogação, as partes apresentariam um estudo técnico detalhado do tempo de vida remanescente, junto com o plano de investimento, para, eventualmente, esse prazo ser estendido até para 20 anos. Por que não? Ainda, a nota técnica foi toda fundamentada numa fiscalização, que levou em consideração duas unidades, que foram entregues pelo contrato de arrendamento em funcionamento. E a questão também atinente ao contrato de arrendamento é importante citar, porque esse contrato foi precedido de uma avaliação de ativos feita pela FGV. E essa avaliação, o valor dessa avaliação foi integrado a uma das cláusulas desse contrato de arrendamento. Então, a gente pode também aventar que a extinção da concessão vai gerar também uma discussão judicial sobre o valor residual desse contrato de arrendamento. Porque ele não estava vinculado à operação da usina. Tanto que o prazo do contrato de arrendamento é descasado, tanto do prazo da concessão, que vence agora, quanto de uma eventual prorrogação. Então, temos três prazos diferenciados, o que dá em sejo a conclusão de que esse prazo só foi estabelecido por conta de questões orçamentárias ou de fluxo de caixa. Então, ele não tem uma relação propriamente dita com os prazos da concessão. A EMAI, não sei se ela teria essa possibilidade de postular, mas ela entende que a prorrogação, por pelo menos 24 meses, com uma recomendação, ou um encaminhamento da diretoria para que, num prazo, por exemplo, de 60 dias, as partes que já vêm negociando paralelamente a esse processo apresentassem tanto uma análise técnica fundamentada do tempo de vida remanescente dessas máquinas, que permitisse um investimento que desse uma sobrevida, até pelo prazo total que é previsto na legislação, que é de 20 anos, quanto um novo arranjo contratual. É fato que o ONS, isso é bom citar também, ontem, encaminhou um ofício dizendo que essa energia é imprescindível por pelo menos, até por pelo menos dezembro de 2015, considerando tanto a crise hídrica, a mozina que está no centro de carga do sistema, que opera com fator de despacho de 80%, isso é fato hoje, ela está em operação, e que a extinção dessa concessão com a supressão dessa energia não atende o interesse público, muito menos o interesse das partes. Então, em termos de custos globais, o trade-off que vai ter que ser feito pela diretoria é exatamente esse. A extinção com todos esses desdobramentos, ou uma concessão prorrogada por pelo menos 24 meses, que é um prazo que vem sendo trabalhado nessas negociações, o entendimento da diretoria, tem o diretor da EMAI presente, é de que a sobrevida, pelo menos do conjunto 3 e 4, que está em ciclo combinado com a Fernando Gasparian, ainda poderia operar por pelo menos 5 anos. Então, nesse prazo seria apresentado um estudo técnico fundamentado, seriam dadas garantias dessa operação nesse prazo e seria apresentado um plano de investimento com um novo arranjo negocial para que essa usina não fosse tirada do sistema, que só ela fosse ampliada, inclusive com recuperação das unidades 1 e 2, que era uma obrigação da concessionária ter feito os investimentos necessários para evitar que ela fosse fossem constatados aqueles fatos apurados pela fiscalização da ANEEL, que acarretaram a suspensão da operação por um prazo, não a desmobilização dessas unidades. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui da análise da extinção dessa concessão da UTE Piratininga. A competência de fato para a extinção do Ministério de Minas e Energia ANEL por força do artigo 3º A inciso 2º e parágrafo 2º faz a instrução do processo para encaminhamento ao Ministério de Minas e Energia para decisão em relação à extinção da concessão que já foi objeto de alguns pareceres da Procuradoria. em relação à instituição e à sustentação oral. A discussão quanto ao contrato de arrendamento se é ou não descasado do prazo da concessão isso não é objeto da análise nem deve pautar a decisão que vai ser travada aqui quanto à extinção ou não da concessão. Assim como o eventual tempo de vida útil remanescente de parte dos equipamentos aqui da concessionária porque isso se resolve ou por indenização por parte do poder concedente se houver reversão ou se a decisão foi de não haver reversão os equipamentos são devolvidos permanecem com o concessionário que terá portanto um equipamento com vida útil remanescente faz a utilização desse equipamento como achar melhor o que eu senti de fato aqui falta na instrução e de fato na nota técnica se aponta que existe também o pedido de prorrogação era que fosse examinado de forma mais explícita além do que está bem colocado que a obsolescência do equipamento que recomenda no nosso caso que ele não seja que ocorra a extinção por termo por fim do contrato mas com base até nas informações que já estão colocadas aqui mas só por dever de motivação do ato administrativo que houvesse aqui uma análise mais pormenorizada também de por que não se se recomenda aqui a prorrogação para que seja encaminhada ao ministério de minhas e energia os dois pontos um recomendar a não prorrogação do contrato de concessão e dois recomendar a extinção do contrato de concessão por termo trata-se da extinção da concessão referente ao te piratininga em razão do fim da vigência de sua outorga vale ressaltar que a concessionária requeriu prorrogação da concessão entretanto em virtude do grau de degradação dos equipamentos o processo foi instruído com vista à extinção da outorga o empreendimento está otorgado com 4702 MW para ser explorado sob o regime de serviço público utilizando óleo, diesel e gás natural como combustível com vigência até 7 de julho de 2015 a concessão da UTE piratininga foi inicialmente otorgada à empresa de São Paulo Light Tram Light and Power Company Lamentide por meio do decreto 29.535 de 1951 posteriormente a concessão foi transferida pela Tropa da cidade de São Paulo S.A. por meio do decreto 87.884 de 1982 com a cisão da Letropólio de 1998 a concessão foi transferida para a EMAI em 2001 a ANEL autorizou a Petrobras a estabelecer isso como protetor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da UTE Nova Piratininga atualmente denominada UTE Fernando Gasparian a usina será implantada em duas fases sucessivas totalizando uma potência instalada de 571,2 Megot com quatro turros geradores a gás em ciclo simples posteriormente em 2006 foi aprovada a alteração das características técnicas da UTE Fernando Gasparian que passou a ter capacidade instalada de 386,08 Megot a partir do fechamento do ciclo combinado com as unidades 3 e 4 da UTE Piratininga foi então firmado um contrato de arrendamento entre a EMAI e a Petrobras controladora da BSE em 27 de abril 2007 porém somente após a transferência da totalidade da concessão da UTE Piratininga da EMAI para a BSE é que o contrato de arrendamento se tornou eficaz como consequência da transferência da concessão foi firmado em 11 de junho de 2008 o contrato de concessão 01-2008 anel BSE sendo a BSE a partir deste momento responsável pela operação e manutenção da UTE Piratininga este foi o momento em que se configurou a situação atípica da concessão de geração sob o regime de exploração do inciso público sem a vinculação dos bens afeto a prestação do serviço ao otorgado a BSE atual detentora dessa concessão solicitou em 5 de julho de 2012 a sua prorrogação segundo determina a portaria DENAI 91 de 10 de abril de 1986 e encaminhou a documentação referente a qualificação técnico-financeira no entanto considerando que as unidades geradoras 1 e 2 estão fora de operação comercial desde 2011 e que a SFG constatou em repetidas fiscalizações a degradação de determinados equipamentos que não fazem parte do fechamento do ciclo combinado da UTE Fernando Gasparian das unidades 3 e 4 a SCG considerou somente a possibilidade de extinção da autógrafo do empreendimento cabe destacar que a empresa foi notificada por meio da notificação número 449-2009 em 9 de 10 de 2009 dentro dos outros aspectos pela conservação inadequada dos bens e instalações em 11 de outubro de 2011 após nova fiscalização a SFG suspendeu a operação comercial das unidades geradoras 1 e 2 por meio do despacho 4005 em caráter temporário até que a condição operativa dessas unidades fosse estabelecida o fato que não aconteceu até o momento é importante destacar que as unidades geradoras 3 e 4 da UTE Piratininga tiveram a disponibilidade alterada para zero pelo despacho 553 de 14 de fevereiro de 2012 visto que tal disponibilidade foi incorporada pela UTE Fernando Gasparian assim a UTE se encontra sem garantia física por se tratar de uma concessão otorgada sob o regime de serviço público a sua extensão acarretaria a reversão dos bens a ela vinculados contudo considerando que o estágio de degradação dos equipamentos e o tempo em que estiver em operação desde 1954 a SCG inferiu que eles não tem mais utilidade para a prestação de serviços de geração e já se encontram em final de vida útil corrobore essa conclusão da SCG a própria declaração da BCA em relação às condições desativas e aí faço o relato nesse ponto é importante destacar as particularidades da UTE Piratininga que é uma usina em final de vida útil e portanto não suportaria nas condições em que se encontra uma nova jornada operacional de 20 anos conforme previsto no artigo 5º da lei 12.783-2013 entretanto ainda há uma expectativa de vida útil residual com as unidades 3 e 4 da UTE Piratininga disponibilidade de cerca de 180 MW que poderia ser aproveitado em benefício do sistema delegado nacional caso haja interesse do poder concedente ou seja conforme declarado pela BSE as unidades 3 e 4 estão em operação compondo o ciclo combinado da UTE Fernando Gasparian e possui uma vida útil residual entretanto conforme relatórios de fiscalização da SFG tais unidades geradoras não se encontram em bom estado de conservação as máquinas possuem baixo rendimento o que limita a geração do ciclo combinado e são bastantes antigas trazendo dificuldade para a realização de manutenções por não possuírem peça de reposição disponível no mercado quanto aos bens vinculados à concessão a ANEL deve lá encaminhar sua relação ao poder concedente Ministério de Energia e a Secretaria de Patrimônio da União para avaliação do interesse público em reverter esses bens à União e posterior processo administrativo de indenização se for o caso quanto à competência para extinguir a otorga da concessão em comento vale-se da opinião da Procuradoria-Geral da ANEL exalada no parecer 557-2013 que recomenda o encaminhamento dos autos ao Ministério de Energia órgão competente para suprir o requisito do parágrafo 1º do artigo 79 da lei 866-93 não foram encontrados registros de inadimplência em nome da interessada cabe destacar que a Procuradoria já emitiu o parecer referencial número 0259-2015 acerca da extinção de concessão de empreendimento de geração de energia elétrica por decurso de prazo em atenção à carta BSE de 65 protocolada em 29 de junho de 2015 em que a empresa expõe seu entendimento que a concessão da UTE Piratininga será extinta de pleno direito com o advento do prazo de sua vigência que ocorrerá em 7 de julho de 2015 como para esclarecer que a prestação de serviço de geração não se encerra com o advento do contrato mas somente quando o poder concedente emite um ato extinguido à otorga dessa forma pelos princípios constitucionais da razoabilidade e da continuidade prevalece a necessidade da prestação de serviço público de geração de energia até que o Ministério de Energia se manifeste dentro dos postos do que consta no processo 48.500.02658.2005.48 voto por recomendar ao Ministério de Energia a extinção da concessão da usina termoelétrica UTE Piratininga otorgada por transferência à empresa Baixada Santista Energia S.A. por meio da resolução 1218 de 22 de janeiro de 2008 localizada no município de São Paulo no estado de São Paulo é o voto em discussão teve aqui não sei se ficou claro aqui para mim eu estou com uma dúvida o que foi comentado então que as unidades 3 e 4 ele faz parte do ciclo combinado daquela outra UTE das parianas e aí se você extingue a concessão de fato descontinua aquela geração lá da outra usina é isso mesmo e aquele energia que ele falou que ainda está hoje operando seria enfim perderíamos essa energia no centro de carga como ele colocou está correto esse comentário exatamente muito embora a própria Petrobras pode contratar aquela energia ela pode conseguir aquela contratação sim mas eu digo nós abriríamos mão de uma geração desse porte é isso exatamente mas e por que que aquela alternativa que ele sugere não 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 seria melhor para porque claro que a usina está em condições precárias eu assim entendi especialmente as unidades 1 e 2 aí é outra história mas essas outras que faz parte desse outro empreendimento por que não sugeria a extensão da concessão pelo prazo que até que ele sugere isso é que eu fiquei isso não foi colocado não essa opção inicialmente não tinha sido colocada está sendo posta agora pois é e aí além desse ponto o que o doutor Ricardo coloca que talvez devesse ser enfrentado de uma maneira mais mais exaustiva é essa alternativa da não renovação da concessão eu não sei o que que lhe parece talvez de fazer a avaliação então desses dois pontos porque eu eu fiquei aqui em dúvida você queria fazer um comentário só queria comentar em relação às máquinas que fazem parte do ciclo combinado que fecham o ciclo com a Fernando Gasparian elas a rigor elas podem ser colocadas numa negociação com da Petrobras com a IMAI por exemplo que esses equipamentos são ativos da IMAI para continuar com o ciclo fechado isso pode acontecer é só uma questão da negociação com a entre a IMAI e a Petrobras então o ciclo ele pode continuar fechado mas precisa de ter essa negociação depende da decisão do poder concedente se vai querer ou não a reversão do bem né depende do do ministério decidir pela reversão se decidir pela reversão deixa de ser da IMAI isso a IMAI não pode mais se contratar com a Petrobras se houver a reversão é certo que não não poderia não teria essa negociação com a IMAI pois é mas a minha dúvida é a resposta qual é a vantagem colocando de outra forma qual é a vantagem de extinguir a concessão integralmente agora ou de outra forma qual é a desvantagem postergar isso por por 24 meses é isso que eu não consegui a concessão ela está extinta por decurso de prazo né o que nós estamos discutindo é a renovação né se é possível renovar em função da solicitação que foi feita aí pelo pelo agente por mais de 24 meses quer dizer eu acho que é uma proposta que pode ser avaliada é nós não chegamos a na nossa instrução nós não chegamos a avaliar essa possibilidade da extensão da do prazo da concessão por um determinado período nós já analisamos essa alternativa é pois é mas mas eu 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 não entendi correto porque aqui no curso do voto eu entendi que o fato de vencer o prazo não está automaticamente extinta não depende de um ato não é isso? pois é depende de um ato ela não está extinta ela continua e nós estamos sugerindo que venha a ter esse ato né pois é mas a minha dúvida é exatamente essa quer dizer qual é de fato a vantagem como o Evo colocou isso naturalmente não está analisado porque não foi talvez posto para análise não foi demandado isso mas de alguma maneira surgiu aqui na sustentação oral e pelo que eu entendi eu não entendi não sei se entendi corretamente porque ele disse que tem uma falta de uma menção de um documento que ele aportou não sei se era sobre isso ele falou ele falou que recebeu um documento do NS falando da importância desse empreendimento principalmente até o final do ano não esse documento nós não temos conhecimento pelo menos não foi analisado eu acho que não chegou antes da elaboração da nota técnica veja só diante do que foi apresentado pelo agente na sustentação oral eu vou retirar de pauta e vou analisar essa sugestão que foi colocada aqui e pedir para a área técnica que a gente possa reavaliar essa condição aí de essa proposta que foi apresentada de uma renovação do prazo de 24 meses e aí sendo apresentando uma proposta concreta até porque considerando as condições de operação na avaliação da fiscalização realmente tem condições precárias as condições no tom favorável mas considerando as características energéticas do país nesse momento eu acho que vale a pena a prudência recomenda que a gente analise com mais cuidado portanto eu retiro de pauta e aí vocês apresentam objetivamente essa proposta para que a gente possa fazer uma análise e aí eu voltaria com esse voto posteriormente Perfeito então retirado o processo de pauta próximo vídeo o processo de pauta